Vem pedir para Exu para encobrir coisa errada, vem pedir para Pumbugira para esconder a mulher quando a mulher está traindo, vem pedir para Exu para ganhar dinheiro ilícito. Muita gente não entende a energia Pumbugira e Exu. É para as armas, sabe essa linha divina que está ligada ao pé do pai? Sabe as correntes indianas, caboclo mineiro, sabe a linha de Umbanda, sabe todas as linhas espirituais da cura da caridade, sabe, meu filho? Salve, Pai Joaquim. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Que bom que o senhor pôde estar aqui com a gente hoje. Meu filho, quando eu estou bom para falar, o cavalo aqui não está. Foi conquistado esses dias. Esses tempos o bicho fica mais... Um dia está quente, todo dia está frio, um dia tem voz, todo dia não tem voz. É verdade. Esse negócio é, enquanto vocês formam a matéria, nós temos que se adaptar, porque vocês são muito mais fracos do que espírito, porque o espírito não fica doente. E vocês inventam os cantos para morar que eu vou lhe contar, viu, filho? É o que deu, pai. É, é, é umas variações que o seu corpo, os corpos de vocês têm que ser de ferro. É verdade. Pai, nós estamos no mês de Exu, mês de Santo Antônio. Eu queria que o senhor, se possível hoje, que eu tiver algum outro assunto, o senhor, por favor, me corrija. Mas que nós falamos um pouco das pessoas que procuram muito a Umbanda, procuram muito a energia de Exu, somente por uma questão, quando está precisando, ou de dinheiro, está precisando de uma resolução emocional, uma resolução profissional, e não por entender que é parte da família, que é um contato necessário, quando você aceita a religião. Vamos começar assim, no começo do começo do começo mesmo, esse mês nunca foi de Exu. Foi o sincretismo, né, pai? Foi o que foi trazido para esse país, que aí as fogueiras começaram a ser, pelos africanos, associado ao fogo de Bará, ao fogo de Exu, a Exu mesmo. Então, se pegou como costume. É que nem o costume da canela, que é recente. Você faz, filho? Eu faço, pai, só não faço quando é lua minguante. É uma belezura aquilo, viu, filho? Aquilo faz aumentar mesmo. O costume mexe com a fé, e a fé forma uma coisa que chama Grégora. Então, no mês de junho, os Exu já sabem que é o mês que ele estava sendo revirenciado. E além de ser revirenciado, sendo agradado por muito santo, que é santo de pau-oco, que só procura eles na hora que está carecendo de alguma coisa. Não tem aquela coisa de, quando a barriga dói, você vem no meu terreiro, quando a barriga sarai me chama de macumbeiro, é a mesma coisa que os Exu. O povo lembra dos Exu na hora que quer alguma coisa. Vem pedir para Exu para encobrir coisa errada. Vem pedir para Pumbugira para esconder a mulher quando a mulher está traindo. Vem pedir para Exu para ganhar dinheiro ilícito. Muita gente não entende a energia Pumbugira e Exu. Se tem o povo da rua, o povo da Calunga, o povo do Mar da Macaia, o povo do Cruzeiro, isso não significa que pelo fato de ele estar do lado de fora, que eles são vadios. E tem muita gente vadia que vem procurar as coisas de Exu, achando que ele tem obrigação de atender, porque eles são, o ponto de força deles é lá fora. Verdade. E é assim, enfim, tem muita gente que vem e pede, e muitos sabem agradecer, mas tem muitos que chegam e só vai na hora que quer. Aí escutou essa semana, esse mês é mês de Exu, todo mundo quer se virar para fazer alguma coisa. Mas é aquele mesmo curioso, que vai fazer a leitura das conchinhas, do Obi, do Opelê, com seis, aí faz a leitura ali e fala assim, olha, Exu está pedindo isso, isso, isso. Na verdade, Exu não pede nada. É o ser que carece daquilo. Para você, os elementos que vão ser colocados ali, é para te dar força. Se te colocam umas folhas de arueira, é para você ter proteção e ser firme feito com uma arueira. Se te colocam umas folhas de corredeira, é para correr com as negatividades. Se vai colocar a Zog, para botar pressa ou até para espantar. Então, tem muitas coisas que é colocada, elemento de magia, Exu manipula muito bem isso. Que muitas vezes tem dificuldade de encontrar e até custo. Falou na palavra custo, meu filho, o povo já pensa que está querendo aproveitar. Então, traz todos os materiais para vocês, o que vocês fazem, vai. Tem muita coisa, meu filho, que o povo quer pedir, mas uma coisa é pedir de pidância. O santo atende se quiser. Outra coisa, você pedir para Exu, Exu vai falar assim, tem que manipular essa energia desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí a pessoa, muitas vezes, pula fora. Olha, é a mesma coisa que você ir no médico, o médico vai falar assim, olha, você está com problema da próstata. Mas para comprovar isso mesmo, nós vamos ter que fazer um serviço aí. Aí o homem vai embora porque ele está com medo e não quer ver fazer aquilo. É a mesma coisa. A pessoa chega, ela está com problema de saúde, mas na hora de ler o resultado, ela sai da sala que não quer escutar. Verdade. Tem que fazer, o médico fala, vai ter que fazer uma operação nisso aqui. Aí a pessoa farta não quer. É a negação. Então, muita gente vai, mas na hora que fala assim, tem que fazer tal coisa, a pessoa foge, escapa, perde a fé. Aquela fé que talvez nunca teve, né, meu filho? E uma coisa que eu acho interessante é que em muitos dos casos, além de qualquer coisa que precisa ser feita, eu peço a ação da pessoa, ou criar um hábito de acender uma vela, criar um hábito de fazer uma oração. E mesmo assim, isso parece que é algo que parece que é uma coisa nova. Não é uma coisa que é comum para a vida de alguém fazer uma oração, fazer um pedido. E é estranho, porque a pessoa vem procurar ajuda dentro de uma religião, e pede-se para que ela faça uma oração, e peça ajuda a seus próprios, e ela muitas das vezes não faz, pai. É porque rezar dói. É mais fácil falar, eu quero ir suiz, suiz, mas rezar dói, filho. Aí você ensina um banho, muitos chegam e falam assim, eu não vou tomar um banho. Eu não creio. Fim, não é o... já veio, filha, atrás deu, foi ensinado um banho para ela, na outra semana ela já reclamou que não conseguiu o serviço ainda. Falou, o banho que você mandou tomar, eu tomei, agora não apareceu nada. Fim, é uma alavança na arma da pessoa. A vela, a oração, o banho vai amolecendo a pessoa, trabalhando a fé dela. Quando ela tiver fé, vai acontecer. Mas às vezes a pessoa é um ranço, que não é banho que limpe. É dentro que é o problema dela. Então, assim, a gente ensina as nossas mesinhas, as nossas simpatias, os banhos, os fumos. Mas muita gente no meio do caminho fala, não vou fazer não. Não vou fazer porque eu não estou acreditando. Mas nós estamos fazendo justamente para tentar... Aquela água do banho, tanto bate até que fura. Porque eu sei que está sendo a pedra dura. Você está sendo a pedra dura. Escuta, sai por aqui, entra por aqui, sai por aqui. Verdade, pai. E muita gente quer fazer alguma coisa, quer melhorar alguma coisa em verdade e muitas das vezes não sabe o caminho. E quando damos um caminho, damos uma opção, aquilo é realmente algo tão novo que ela até se esforça em verdade para fazer. Porém, no esforçar-se em verdade existe o que eu chamo de medo. Por quê? Ela tem medo de errar em fazer uma oração? Tem medo de errar em fazer uma vela? Sendo que isso é para bem e auxiliar ela. Não é para nenhuma força negativa? Existe, parece que, uma dúvida de quando você vai acender uma vela para o seu Exu e para a sua Pombogira, que nesse primeiro contato eles vão brigar com você porque você não acendeu, por exemplo, uma vela vermelha e preta, mas tinha uma branca? É, começa a botar coisa na cabeça. Quando o pensamento começa a ser contrário, é melhor até não fazer. Verdade. Tem muita gente que vai no terreiro, eu vou dar até o exemplo que aconteceu muito recente, viu, Fim? A pessoa estava vindo na Umbanda pela primeira vez e era dia de festa e fui oferecido para ela comer. Dia de festa, você sabe, tem de bolo, é cuscuz, tem de tudo. Fui oferecido para a mulher, a mulher falou, não comi não. E ela falou para eu mesmo. Eu não comi porque eu não entendo, não sei, eu preferi não comer. Fim, nada lá dentro. O povo bota na cabeça que tem que tomar cuidado com o que pisa, com o que anda. Você tem que tomar cuidado com o que você fala e com o que você pensa. A partir do momento que dentro de um terreiro é oferecido alguma coisa para você comer, aquilo ali já é a G1. Aquilo ali é bença. Aquilo ali é a mesma coisa que o padre dá para você comer na hora da comunhão, só que nós dá sem muitas rezas. Não fala que é o corpo de Cristo. Mas é o corpo de Cristo, é o corpo de Deus. Todos os elementos que foram colocados dentro de um alimento foram tirados da terra e a terra quem fez foi Deus. Então, não tem porquê o seu irmão. Deixa de comer o acarajé porque pensa que aquele acarajé, como é que chama? É feito uma barulha má para ela. É, é, é. O povo tem medo de comer acarajé, tem medo de ir. E eles vão fazer festa de baiano por esses dias aí também. Não há porquê ter medo, mas se tem medo, é porque não tem Deus no seu coração. É oferecido a G1, é oferecido fruta. Fih, já teve muito caso que foi dado uma fruta, um milho para a pessoa levar para fazer uma simpatia em casa, a pessoa joga no meio do caminho. Já teve caso que pediu um candarô de vela, foi dado, eu, eu, dei o candarô de vela na mão da pessoa, a pessoa jogou na primeira e cruziada. Nossa. Então, tem esse, esse, essa desconfiança, era melhor não ir, né, Fih? Verdade. E muita gente, pai, vê o senhor falar, vê outras entidades falar, vê eu e o Fernando falando aqui, explicando várias vezes e ainda, talvez por ter ouvido muito isso antes de chegar e ouvir as nossas conversas, que tem aquilo como se fosse no subconsciente, que não deixa se soltar e abrir o coração para uma nova experiência que pode ser algo muito bom para a vida dela. É, mas às vezes a pessoa, ela fala assim, eu tenho problema de saúde, conversou com o preto vai, menos de três minutos falou, eu tenho problema de saúde umas três vezes. Aí eu ensino, eu sou fia de Deus perfeita, agradeça a Deus que você está curada. Aí a pessoa, a pessoa tem até dificuldade de decorar essa frase. Sou fia de Deus perfeita, agradeça a Deus que está curada. Mas falar, eu tenho problema de saúde, eu tenho problema de saúde, meu Fih, quanto mais você fala, eu tenho problema de saúde, aí que problema vem mesmo. É que nem chamar o diabo, ele vem para quem chama. Então quando você está parado dentro de uma tarimba, que você está acamado, que você tem uma doença desde muitos tempos e está pagando por esse karma, é uma sentença. Mas quando a pessoa botou na cabeça toda hora, curou uma coisa, arranja outra. Aí a pessoa está sendo negativa. Aí nós ensinamos a pessoa a ser positiva, e a pessoa se irrita e fala que aquela entidade não sabe nada não. Se o pensamento tem que ser positivo, o pensamento vai na frente, meu Fih. A fé vai na frente. Jesus mesmo falou, vai que sua fé te curou. Aquele que não tem fé não se cura e não escuta os outros. De verdade. A única coisa que não tem cura é sentença. Você está falando de Exu, eu vou ensinar uma simpatia. Por favor, pai. Porque assim, você sabe que Santo Antônio é agora dia 13, né? Na noite de Santo Antônio, de 12 para 13, vai ter gente que vai fazer no dia 13 também. A fogueira de Santo Antônio é a fogueira de Bará. Vai catar uma imagem de chumbo. Por que o chumbo? Porque o chumbo derrete, você morda ele do jeito que você quiser. Se você derreter o chumbo e quiser transformar ele em qualquer outra coisa, você transforma. O chumbo é a representação da mudança. E conseguir sair de uma função e entrar em outra. Às vezes ele é uma bolinha, você pode fazer uma cruz, você pode fazer qualquer coisa com ele. Você vai catar o elemento chumbo, você vai catar o Santo Antônio de tirar menino. Você sabe qual que é, né, Fih? Santo Antônio de tirar menino? É. É o Santo Antônio de chumbo. Ah, sim, sim. E é de tirar menino. Você vai... Lá... Tem os povos do português que estão escutando mais agora, né, Fih? Uhum. Aqui nessa terra, vocês falam que Santo Antônio, ele é só dos amores, do casamenteiro. Mas lá em Portugal, ele é o santo dos casos impossíveis. É um grande doutor da igreja. Ele é o santo dos casos impossíveis. Ele é tipo Santa Rita. Mas ele é o santo dos casos impossíveis. Você chega pra Santo Antônio, vai catar a imagem dele. Isso aqui eu encantaria, viu, Fih? Sim. Você vai fazer o seu pedido. Vai enfiar o pedido dentro do chumbo, e vai derreter uma vela e fechar aquele pedido ali selado. Vai tirar o menino dele, você vai guardar o seu menino dentro da sua carteira. E vai falar, meu santo Antônio de Lisboa, eu só lhe devolvo o seu fio quando você conseguir dar graça. Isso é magia. Você vai... Aí você pode deixar esse santo Antônio junto com o seu santinho mesmo. Você vai ver se o santo não vai correr. Porque se o santo não correr pra realizar o que você tá precisando, o seu santo Antônio daqui de dentro vai fazer isso aí. Cada vez que o seu zóio olhar pra aquela imagem, o seu santo Antônio de dentro vai fazer aquele santo Antônio de imagem fazer acontecer. É por isso que acontece. Agora vamos falar, por que tem que ser na frente de uma fogueira? Elemento fogo, pai? Elemento fogo, porque é o fogo que vai catar o chumbo que vai mordar. E porque todo fogo aceso é fogueira de Bará, é fogueira de Exu. Então você não tá pedindo só... Você tá pedindo pra Exu, mas você sabe que você tá pedindo pra santo Antônio. Mas você sabe que Exu que tá indo atrás, né, filho? Sim, sim. É Exu que tá indo atrás. Porque é na fogueira dele. Aquela imagenzinha que você pode deixar dentro da sua casa, você vai poder deixar porque você tá falando de santo Antônio. Não adianta uma fogueira de Exu, é Exu que tá escutando, vai atrás. Se tiver merecimento. O Barazinho, que tá no colo de santo Antônio, é o Bará Gelu. É o Exu criança que na inocência vai atender os seus pedidos. Faz essa simpatia com o santo Antônio de Exu. Mas também não é pra colocar absurdo. Faça aquilo que seria capaz. E eu vou falar mais uma coisa. Você, quando quiser realizar um milagre, seja você primeiro o milagre. Às vezes a pessoa tá parada três, quatro anos sem trabalhar, então você vai trabalhar, você vai sair pra procurar um serviço. Ah, mas não te contando. Às vezes pode ser por causa de estudo. Alguma coisa tá fartando. Porque às vezes você vê até o povo mais simples conseguindo. E se não é estudo, a energia é o pensamento. Tudo isso pode ser mudado, filho. Todo mundo nasceu nesse mundo pra se dar bem nessa vida, não se dá mal. Aqueles que passam por uma dificuldade maior é porque é sentença. Mas nem todo mundo tá condenado à sentença. Pai, me veio à mente uma questão agora. Dentro da minha cultura, eu não sou preso, eu não sou limitado a usar o padrão de oferenda pra Exu que a maioria das pessoas usa. Teve uma pessoa, que eu não lembro agora qual foi o tipo de banana que ela falou, mas que ela falou que banana poderia ser muito bom. E eu utilizo banana em vários dos meus trabalhos e várias das minhas oferendas, inclusive pra Exu. Um tipo de função pra banana prato, um tipo de função pra banana da terra e por assim vai. Então, quando uma pessoa não sabe o que oferecer, ela pode estar oferecendo uma fruta, uma coisa de coração, como, por exemplo, eu não sei o que fazer pro meu Exu, eu não sei o que fazer pra minha prombogira, temos a bebida, temos o tabaco, podemos oferecer uma fruta, podemos oferecer uma flor, tudo isso é magia, tudo isso é heró, quando nós não sabemos quando preparar uma comida. Mas tem que saber o jeito de fazer, já vi gente fazendo assim, pra atrapalhar a vida do outro, sabendo que o outro é filho do Malchum, catar a banana verde e fazer entrega, enrolar os pedidos contrários, tudo no meio das bananas e entregar ela virada ao contrário. Então, o trabalho com banana, ele ajuda, mas também pode embananar, viu, filho? Sim, sim. Então, tem que saber mexer a banana. Mas se você observar, banana é saúde, banana é vida. Ela é um elemento também que é uma coisa do homem, traz a virilidade e mais que isso, é o ogó de Exu. Exu não é a boca que tudo come? Sim. Qual é o problema de oferecer banana pra Exu? Nenhum. Ele não recebe as oferendas em cima da folha, da bananeira? Com certeza. da raiz ao fruto, filho. Da raiz ao fruto. E, Leandro, mais, eu particularmente pra Exu prefiro banana da terra, que segundo o que eu acredito auxilia em todas essas questões que o senhor falou e também pra força, pra superação de problemas, pra alcançar uma determinada vitória, digamos assim. Filho, os povos dos africanos tem tanta essa coisa de deixar de comer quando você oferece alguma coisa e você não come aquilo três dias. Sim. É porque antigamente o que o escravo tinha pra comer era banana, filho. Aí ele dava banana pro orixá, mas não comia banana durante três dias. Ele prefere passar fome ao jejum dele. Hoje em dia, vocês condenam, mas o povo da Aleluia faz igual fazendo o seu jejum. Eu acredito que o jejum é uma oferenda, vamos colocar assim, sagrada e verdadeira. Todo sacrifício, filho, é um sacro ofício. Perfeito. mesmo que deixa de comer aquilo que você mais gosta, de beber aquilo que você mais gosta, daquilo que você ofereceu pra divindade, deixa ele se refestelar naquela hora com o seu oferenda, você vai ver se não funciona. Eu gosto muito da pessoa que faz trabalho com fruta, que deixa no mato, porque os bichinhos vão comer. os passarinhos, a semente vai se espalhar, a vida vai se espalhar na terra. Isso é Oxalá agindo. Exu comeu e Oxalá plantou a vida. Uma coisa não é contrária à outra. Com certeza, pai. Eu acredito que nesses processos, uma das... Tirando a falta de conhecimento pra manipular, que pode ser aprendido com a vivência dentro de um terreiro, eu acho que o pior de tudo é a intenção. Quando o senhor colocou isso, da questão da banana, talvez seja até falta de malícia da minha parte, e eu tenho que ter essa malícia sempre, mas uma conversa com o senhor eu não levo isso em questão. Mas a pessoa ainda se dá o trabalho de querer fazer um trabalho de magia pra prejudicar a outra. Eu já vi gente costurar a banana, filho. Costurar a banana verde com linha vermelha pra poder prender a vida da pessoa. E pensar que alguém escutando essa conversa sem ter conhecimento nenhum pode vir a estar fazendo isso e se prejudicando, não é, pai? Filho, você sabe qual é uma das coisas mais perigosas que você pode usar dentro da magia pra acabar com a vida de uma pessoa? Prefiro não falar, pai. Qual que é... Eu vou falar o que é, mas não vou ensinar como que faz. Por favor. O ovo. Chuchu. Chuchu. Nossa, chuchu. Chuchu você dá a vida e você tira a vida. Por isso que tem muita gente que vocês... Olha, tudo que dá broto grande é... Muito cuidado na hora. Não use isso pra magia negra. Porque o broto grande, se você fizer mais pros outros, pode voltar pra você também. Porque a pessoa fica doente quando você tira a vida do broto grande. Mas tô falando demais. porque isso também é a cabeça da pessoa. Se a pessoa não sabe o que tá fazendo também, né, filho? Mas o mal intencionado com o pé de chuchu ele desgraça a vida de uma pessoa, viu, filho? E isso coloca o quanto essas nossas conversas e a forma de ensino que é passada aqui é necessário pra que não haja esse tipo de acontecimento de uma pessoa tentar fazer-se mal e prejudicar a si mesma ou até mesmo conseguir fazer mal pra vida da outra pessoa porque sempre vai ter um preço pra pagar de retorno. Eu já vi gente fazendo com idade com... trabalhando um chuchu que funcionou mais do que passar um albé na garganta de um cordeiro. Nossa. Porque isso aqui tá o quê? Na força do pensamento e a pessoa sabia que aquela magia ali tava ativando alguma coisa. nós não quer dar medo pra vocês. Nós não quer passar as pessoas pra ensinar as pessoas a ter medo que já tem demais. Muito. Hoje em dia tudo é macumba, macumba, macumba. Nunca é erro próprio, né, filho? Tudo é inveja, inveja, inveja. Como que se todo mundo fosse a coisa mais um cristal. Todo mundo se enxerga e diz, eu não consigo emprego por inveja. Eu não consigo casar por inveja. Eu não consigo isso por inveja. você é tão enxergado assim, você é tão invejável assim, será que você não tem defeito? Porque às vezes você não consegue uma coisa que você tem muito defeito. Não é invejoso, não. Tem inveja? Tem. Mas vocês botam muita coisa de macumba. O povo não aceita que, às vezes, não arribou na vida por algum motivo, fala que foi porque ela só acaricia que alguém chegava e falava assim, foi macumba, pronto. A pessoa associou tudo aquilo. Nunca os erros dela. Sempre a culpa da macumba. Então, a partir de agora, vamos fazer a boa cumba? Vamos mudar suas atitudes que você vai ver. É só nessa terra e terra dos países vizinhos. Se você for para uma terra de chinês, cadê a macumba? Se você for para uma terra onde não tem no russo, cadê a macumba? se você vai numa terra de outros que não tem essa cultura de macumba, cadê botar a culpa na macumba? É verdade, pai. E até mesmo nessas terras que o senhor mencionou, sempre houve o estudo e a cultura da magia. Sempre teve o estudo e até hoje existem muitos bruxos e bruxas que se dedicam não a fazer um mal como diz a maioria das histórias de como todo bruxo é ruim, todo bruxo é mal. não, pelo amor de Deus, existe uma cultura para tentar trazer cura como remédios, como tratamentos novos que acontecem principalmente no Oriente, pai. Desculpa, por favor, pai. Eu ia falar para você que a magia e a sabedoria andam do lado uma da outra. Tudo bruxo, tudo magista estuda. Muito. Ele não faz as coisas de forma aleatória não, viu, filho? Agora, aquele que é mais emburrecido pela vida, ele acredita que é tudo macumba. Quer saber magia? Vai estudar magia e vai estudar vida. Tem que ter cultura. Tem que ter uma cultura para você saber e parar de associar tudo a macumba, macumba. Tudo é macumba, meu filho. Meu cabelo está caindo, é macumba. A minha unha está enfraquecida, é macumba. Mas tudo é macumba. Eu pisei em farço, eu nunca mais pisei direito, é macumba também, filho? É isso que eu queria que o povo enxergasse. O povo que é mais emburrecido, repete feito papagaio. O que o outro fala, é macumba. E se não fosse na terra da macumba, lá não acontece. Não é, meu filho? E assim, eu procuro um médico. Essa é a consciência que eu quero trazer para as pessoas, de parar que tudo é alguém que o tempo todo, vocês têm uma necessidade do anjo de guarda tão do lado de vocês o tempo todo, eu acho que é porque vocês acham que é macumba. Então, o anjo tem que estar protegendo, não deixa você pisar numa encruzilhada. É, meu filho, tem que mudar esses pensamentos. Tem que mudar esses pensamentos. Verdade, pai. E, sabe o que que é interessante? A questão, vamos chamar de acaso, de coincidência, embora eu acredite que isso não exista, nós estamos tendo essa conversa sobre esse assunto de esclarecimento justamente no mês onde é sincretizado o Exu, onde muitas das vezes o medo e o mal é colocado de uma forma absurda sobre tanto o orixá quanto as entidades trabalhadoras da luz de Exu e Pombogira. É mais fácil botar medo e falar que não presta aquilo que é dos outros. Nunca observar as suas próprias atitudes. Tem uma coisa que as Pombogira falam e eu vou falar aqui. Você já percebeu? Olha, enfim, se você é casado, se um dia acabar o amor, a frase na hora do casal dizia que é assim, que Deus abençoe o seu casamento enquanto houver amor. E não chegar e falar assim, como é que eles falam? Até que a morte se separe. Meu filho, isso é uma praga, isso é uma maldição. Você vai ter que ficar sofrendo e penando do lado de alguém até a hora da morte e a pessoa pode estar abusando de todas as formas e você tem que estar do lado dela. Isso é uma praga, filho. Verdade. Então é muito fácil você catar e julgar a religião do outro, a divindade do outro, mas não enxergar a sua. Engraçado que, como o senhor bem colocou agora e algumas pessoas podem não ter a compreensão da profundidade disso, pai, é porque foi falado numa questão de religião. Religião é feita por nós, por homens, por seres humanos fálios, e não no contato divino individual que cada um tem dentro da sua religião. porque o padre na hora que ele fala isso sem querer ele está preferindo alguma coisa. Entendi. Mas a divindade é tão sábia que ela sabe que não é aquilo que tem que acontecer. Então as coisas se terminam quando tem que terminar. Não era boca de padre que vai segurar casório com dor. Não é, meu filho? Verdade. Sentimento, amor, verdade naquilo que é que esse é e tem muito casamento que se mantém por necessidades ou financeiras ou comodismo até mesmo, embora o amor já tenha acabado. Sabe qual é o grande problema que eu enxergo? A vergonha em vocês. Porque às vezes, já acabou o casório. Qual que é a vergonha de chegar e falar olha, aquela que eu estou casado com ela, eu não sinto mais nada por ela, ela não sente mais nada por eu. Mas nós é amigo, nós moramos juntos, a gente vai ser amigo até o fim da vida. Mas nós não temos mais nada um com o outro. Porque o homem tem vergonha de falar que não está tendo nada com ela, ele acha que deixou de ser homem. Aí fica preso um do lado do outro. Por que você não pode habitar do lado de um amigo, de uma amiga? Por que a pessoa pode decidir e falar não quero mais ter aventura, mas eu quero estar do lado da minha amiga, do meu amigo, de quem for? Porque vocês têm medo do julgamento dos outros. Então vocês engole e muitas vezes, mas muitas vezes. É um casório que não é um casório, mas é um amigório que é mais bonito do que um casório, mas tem medo de falar, medo do que o povo vai falar. Verdade. Achando que o povo vai criticar, ué, eles não criticavam você quando você chamava de casório, mas agora que vai amigório vai criticar, quem é que está pagando suas contas, filho? Verdade, pai. Ué! É verdade. Pai, nas formas que nós abordamos aqui, as nossas conversas, eu acredito que é tudo muito simples, muito direto. O senhor tem algum adendo que o senhor possa me dar de ideia para tentar fazer alguma coisa melhor, para ajudar mais nessa questão de compreensão de tudo aquilo que a gente fala. Eu não sei como colocar isso em palavras, talvez eu não esteja me expressando direito, mas aquele desejo de fazer mais e muitas das vezes você está fazendo do mesmo jeito e às vezes não está conseguindo atingir um determinado objetivo, eu queria que o senhor, nesse mês, eu queria ver se eu faço alguma renovação para melhorar aqui o trabalho que é feito, pai, principalmente para trazer mais pessoas, fazer com que mais pessoas, ouçam mais as nossas conversas. O trabalho de vocês é perfeito, não tem mácula, o trabalho de vocês é perfeito, o problema é a fé, muitas vezes a pessoa tem a pressa também, eu já vi esse mês mesmo, fez um trabalho para a Exu, no outro dia já aconteceu, é gente até que você tem conhecimento dessas bandas que vocês andam de fazer o rituar, é gente que anda, ou seja, andou junto, fez, pediu hoje e amanhã aconteceu, mas tem gente, meu filho, que não tem paciência, e onde não tem paciência, onde tem ansiedade, Deus não opera, porque onde tem ansiedade, tem a dúvida, e se tem a dúvida, não tem a certeza, e a incerteza não é de Deus, e não é de Deus, não é de Exu, não é de Pombagira, não é de Emanjá, não é de Oxóssi, não é de ninguém, a sua insegurança é o que te dificulta conseguir o milagre que você quer, o serviço de vocês não tem mácula, a fé dos outros, sim, porque muitas vezes, se você fizer um trabalho que não funcionar no tempo certo, a culpa não é do seu, é a culpa de quem não teve fé, então aprenda a ter mais fé, não é porque está pagando um dinheirinho para comprar um material, que está deixando de ter a responsabilidade de crer, que a crença tem que ser presente na hora que se pede alguma coisa, seja para o padre, para o pastor, para o pai de santo. Está certo, pai. Obrigado por essas palavras, isso me traz um pouco de paz, sabe, pai? E acho que traz para o Fernando também, depois quando ele ouvir. Ah, vocês fazem de coração aberto e pensamento frio, fazem pela pessoa e a coisa vai acontecer, se não acontecer, faltou fé, e não foi da parte de vocês, que eu sei que vocês deixam até de dormir de preocupação com o caso que vocês pegam para os outros. Está certo, pai. Pai, hoje, nessa nossa conversa, consegui abordar algumas coisas que o senhor gostaria de falar, o senhor quer entrar em mais algum assunto, eu me coloco à sua disposição, pai. Eu acho que sim, porque você veio, eu vim jogar a conversa fora e nós joguemos. deixa eu ensinar mais uma simpatia, até que dia que é a lua cheia, filho? Olha, eu acho que vai até dia 7, deixa eu confirmar, pai. Eu vou confirmar para não falar um erro para o senhor. Porque aqui na, o meu filho mora no lugar, você sabe onde ele mora, no meio do mato, está muito bonita de ver a lua. Está linda a lua. A lua está uma lâmpada, ela está linda. Está linda aqui também, ela está muito bonita. E agora é a época da dama da noite, que o cheiro muito formoso na casa toda, isso é sentir divindade, Deus presente todas as horas. Vou ensinar uma simpatia que eu já devo ter ensinado, e vou ensinar mais uma vez. Vai até dia 9, pai. No dia 10, a gente já entra no quarto minguante. Então já chega, vai fazer amanhã. Vai comprar uma latinha de pó de fermento, vai catar uma moeda, pode ser dessa moeda de um cruzeiro que vocês têm. Vai na frente da lua, vai mostrar essa lua para, vai mostrar a moeda para a lua, e vai falar, lua cheia, formosa senhora que viaja pelo oriente, quando voltar, me traga muita dessa semente. Aí você pega, faz um buraquinho, enfia como se era um cofrinho, e fecha com a tampinha e deixa lá para você ver. Daqui o mês que vem você me conta se funcionou. Se funcionou é porque tem que funcionar, se não funcionou é porque fartou fé. Mas nós estamos no mês de junho não é o mês da simpatia? Verdade, pai. Ensinei mais uma simpatia para vocês. Axé, pai. Muito obrigado. Sabe, meu filho, com Deus me vim, com Deus me voo, muito Axé, muita luz, muito amor nessas noites de São João, de Santo Antônio, de São Pedro, que traga muita luz e iluminação na vida de cada um. Salve. Salve, pai Joaquim. Axé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.